Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um ponto muito fácil, muito simples de fazer e fica muito bonito. Eu coloquei esses enfeites aqui em cima apenas costurando com agulha de costura e fio de costura normal. Vocês podem colocar qualquer enfeite, o que vocês acharem melhor. Esse tamanho serve de 0 a 3 meses, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outros tamanhos para vocês poderem aumentar a peça. Para a confecção desse sapatinho nós vamos utilizar aqui no vídeo essa linha. A tex dela é 295 e também vamos utilizar uma agulha de crochê número 2,5 milímetros. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar qualquer tipo de fio, qualquer tipo de lã ou agulha também. Eu espero que vocês já estejam gostando desse vídeo. Se vocês estão gostando deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Vamos começar fazendo um giro na agulha e vamos fazer aqui 43 correntinhas. Vamos fazer as 43 correntinhas e eu já volto com vocês. depois de fazer as 43 correntinhas nós vamos começar trabalhando na segunda correntinha fazendo ponto baixo. Vamos na próxima correntinha e vamos fazer ponto baixo. na próxima fazemos ponto baixo sempre pegando aqui apenas a argolinha de cima da nossa correntinha. Essa carreira nós vamos fazer toda ela dessa forma. No final vamos ficar com 42 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Eu fiz aqui os 42 pontos baixos da primeira carreira. Ficamos aqui com 18 centímetros a nossa base. Agora nós vamos subir uma correntinha. Vamos virar o trabalho. Vamos começar a trabalhar agora aqui no segundo ponto. Então aqui nós vamos colocar a agulha e vamos fazer ponto baixo. Essa carreira vai ser a repetição da primeira. Então vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base. Eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Fiz aqui a minha segunda carreira em pontos baixos ficando sempre com 42 pontos. Ficando dessa forma aqui. Agora nós fazemos uma correntinha de subida e vamos repetir mais duas carreiras iguais a essas duas que já fizemos. Precisamos ficar com quatro carreiras nessa primeira parte do nosso trabalho. Então eu vou fazer aqui mais duas carreiras em ponto baixo. Sempre fazendo uma correntinha de subida para a próxima carreira e eu já volto com vocês. Fiz aqui as minhas quatro carreiras dessa primeira parte do nosso trabalho. Sempre ficando aqui com 42 pontos em cada carreira. Agora nós vamos fazer duas correntinhas de subida. Laçamos a agulha e vamos virar o trabalho. nós vamos pular esse ponto. Vamos aqui no segundo. Aqui nós colocamos a agulha e fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha. Vamos voltar aqui nesse primeiro ponto. Colocamos a agulha e puxamos. Laçamos novamente a agulha. Colocamos aqui no primeiro e puxamos o fio. Agora nós laçamos e vamos tirar todos os pontos juntos dessa forma. Laçamos a agulha. Pulamos um de base. Vamos lá no segundo. lado. Colocamos a agulha e fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha. Vamos voltar aqui onde nós pulamos. Trazemos a agulha. Laçamos. Colocamos novamente no mesmo lugar e puxamos o fio. Aqui nós laçamos a agulha e tiramos todos os pontos juntos. Ficando dessa forma aqui o desenho do nosso trabalho. Novamente laçamos a agulha. Pulamos um de base. Vamos lá no segundo. Fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha. Voltamos aqui onde nós pulamos. laçamos. Laçamos novamente. Colocamos no mesmo lugar e aqui nós tiramos todos juntos. Laçamos a agulha. Pulamos um. Vamos lá no próximo. Fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha e voltamos aqui nesse ponto onde nós pulamos. nós pulamos. Puxamos o fio. Laçamos a agulha. Voltamos aqui no mesmo lugar. Agora laçamos a agulha e tiramos todos eles juntos. Dessa forma vai ficando o nosso trabalho. Fica um desenho muito bonito e é só essa repetição. Então vamos fazer essa linha toda dessa forma. Pulando um ponto. Indo lá no segundo. Fazendo ponto alto. Laçando a agulha. Voltando aqui no primeiro. Puxando a agulha. Laçamos. Voltamos aqui. Sempre duas vezes. e aí tiramos os dois juntos. Então nós vamos fazer dessa forma essa linha toda e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final da linha. Sobrou três pontos aqui. Então nós vamos laçar a agulha. Vamos lá no segundo. Fazemos ponto alto. novo. Voltamos aqui no primeiro e fazemos duas laçadas dentro desse ponto e tiramos todos juntos. Agora nós laçamos a agulha e dentro dessa última correntinha nós fazemos aqui um ponto alto para finalizar a linha e ficar os dois lados iguais. Então aqui quando nós começamos. Nós começamos com duas correntinhas que já servem aqui como nosso primeiro ponto alto da linha e aqui nós finalizamos com um ponto alto também. Então a nossa linha fica dessa forma aqui. Agora nós vamos subir uma correntinha. Viramos o trabalho e essa linha nós vamos trabalhar ponto baixo baixo em cima de cada ponto que nós temos de base e vamos ficar aqui com 42 pontos igual nós tínhamos ali no início do nosso trabalho. Então vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto que temos aqui de base dessa forma. Vamos fazer assim por toda a minha linha e eu já volto com vocês. Fiz aqui toda a minha linha em ponto baixo ficando dessa forma aqui o trabalho. Agora nós vamos repetir esta linha aqui. Então nós vamos fazer aqui duas correntinhas. Viramos o trabalho. Essas duas correntinhas já servem como nosso primeiro ponto alto da linha. Laçamos a agulha. Vamos pular um ponto. Vamos lá no segundo e fazemos ponto alto. Laçamos a agulha. Voltamos aqui no primeiro e fazemos duas laçadas e tiramos todos juntos. Laçamos a agulha. Vamos aqui no segundo laçando. Fazemos ponto alto. Laçamos. Voltamos aqui no primeiro e fazemos duas laçadas. Agora tiramos todos juntos. Laçamos a agulha. Pulamos um. Vamos no segundo. Fazemos ponto alto. Laçamos a agulha. Voltamos no primeiro e fazemos duas duas laçadas. Laçamos e tiramos todos juntos. Então é a repetição dessa linha aqui. Nós vamos seguir fazendo dessa forma pela linha toda. Quando chegarmos lá no último ponto, nós fazemos um ponto alto para finalizar a linha. Vamos fazer dessa forma aqui então toda essa linha e eu já volto com vocês. dois. Fiz aqui então essa parte né ficando dessa forma aqui. Agora nós vamos subir uma correntinha, virar o trabalho e vamos repetir o que fizemos nessa linha aqui. Vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base. Essa correntinha que nós fazemos sempre no início ela já serve aqui como nosso primeiro ponto baixo. Então aqui vamos fazer todos os pontos baixos da linha em cima de cada ponto que temos de base. Vamos fazer dessa forma até o final e eu já volto com vocês. Agora meus amores nós vamos repetir exatamente o que fizemos nessas duas últimas carreiras. Então vamos fazer aqui. Duas correntinhas de subida. Viramos o trabalho. Aqui nós vamos pular um ponto e vamos lá no segundo fazer ponto alto. Então iniciamos dessa forma a carreira. Voltamos aqui no ponto que pulamos e vamos fazer duas laçadas. duas. Laçamos a agulha. Pulamos um ponto. Vamos lá no segundo e fazemos ponto alto. Voltamos no primeiro e fazemos duas laçadas. Então vamos fazer dessa forma essa carreira toda. Igual fizemos nesta carreira e nessa outra. Depois nós vamos fazer uma última correntinha de subida. Vamos virar o trabalho e vamos fazer uma carreira aqui de pontos baixos aqui em cima. Então eu vou fazer essas duas carreiras e já volto com vocês. Eu fiz aqui as duas últimas carreiras ficando dessa forma o nosso trabalho. Agora nós vamos fazer uma correntinha, correntinha, virar o trabalho e nessa próxima carreira nós vamos precisar fazer 10 diminuições. Então nós vamos fazer inicialmente aqui 11 pontos no início da nossa carreira. Então aqui já temos uma correntinha que serve como nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer o segundo, o terceiro, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e o décimo primeiro ponto baixo. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Agora nós vamos iniciar as nossas diminuições. Então nós temos aqui dois pontos. Nós vamos pular um. Vamos lá no segundo e fazemos ponto baixo. Aqui já fizemos uma diminuição. Pulamos um. Vamos no próximo. e aqui já temos a segunda diminuição. Pulamos um. Vamos no próximo. A terceira diminuição. Pulamos um. Vamos no próximo. A quarta. Pulamos um. Vamos no próximo. A quinta. Pulamos um. Vamos no próximo. o próximo. A sexta. A sétima, a oitava, a nona diminuição e aqui pulamos um. Vamos fazer a décima diminuição. Então ficamos aqui dessa forma o nosso trabalho. Agora nós vamos fazer 11 pontos baixos. Vamos fazer 11 pontos baixos seguidos igual fizemos no início da nossa linha. Então já temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O décimo primeiro nós fazemos em cima dessa correntinha que temos aqui no final da linha. Então aqui nós ficamos com 11 pontos em cada lado do nosso trabalho e dez diminuições aqui no meio. Então nós tínhamos 42 pontos que fizemos iniciais aqui. Agora nós ficamos com 32 pontos porque diminuímos 10 aqui no meio. Agora a próxima linha nós fazemos uma correntinha de subida. Viramos o nosso trabalho e vamos trabalhar aqui ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base até o final da linha sem fazer nenhuma diminuição nesta linha. Eu vou fazer todos esses pontos e eu já volto com vocês. Depois de fazer toda essa linha em ponto baixo sem nenhuma diminuição. Nós vamos agora fazer uma correntinha de subida. Viramos o trabalho e nessa linha aqui nós vamos novamente fazer algumas diminuições. três. Então vamos fazer dez pontos iniciais aqui no começo da linha. Então já temos a correntinha que serve como nosso primeiro ponto baixo. Então vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo ponto. Agora novamente aqui no meio nós vamos fazer diminuições, mas agora nós vamos fazer seis diminuições ao invés de dez igual fizemos na primeira carreira de diminuição. Então vamos fazer seis diminuições da mesma forma. Pulamos um ponto e vamos no segundo. Aqui já temos uma diminuição. Pulamos um e vamos no próximo. Segunda diminuição. Pulamos um e vamos no próximo. Terceira diminuição. Pulamos um e vamos no próximo. sempre trabalhando ponto baixo. Fizemos a quinta diminuição. Pulamos um e vamos no próximo e a sexta diminuição está aqui. aqui. Então agora nós vamos fazer os outros dez pontos em ponto baixo igual fizemos no início da nossa carreira. Vou terminar a minha e já volto com vocês. Terminei aqui os meus dez dez pontos desse lado, sendo que os dois lados ficam iguais com a mesma quantidade de pontos. Agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer aqui a nossa carreira de pontos baixos sem nenhuma diminuição. Então vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base sem nenhuma diminuição. Vou fazer toda a minha e eu já já volto com vocês. Finalizei então a minha carreira e o trabalho fica dessa forma aqui. De altura a nossa peça ficou com oito centímetros. Agora eu cortei o meu fio e coloquei uma agulha de costura. Eu vou passar por dentro desse último ponto. Eu vou virar a minha peça no avesso. e agora vamos começar a nossa costura. Vou passar aqui em cima a minha agulha e agora vamos trabalhar ponto com ponto. Então sempre vamos pegar um ponto de cada lado. Um ponto de baixo e outro de cima e vamos passar a agulha. eu vou continuar dessa forma aqui pegando sempre um ponto de baixo e outro de cima até o final dessa linha. Chegando aqui nós viramos o trabalho. Vamos continuar trabalhar trabalhando sempre ponto com ponto. Chegando aqui vamos deixar aproximadamente 2 a 3 centímetros sem trabalhar e eu volto com vocês para nós fazermos essa parte aqui juntos. Eu fiz a minha costura até chegar aqui. Agora eu vou passar a minha agulha fazendo um ziguezague entre os pontos dessa forma até chegar aqui desse lado e eu já volto. Chegando aqui desse outro lado eu vou segurar bem aqui o meu trabalho e vou puxar o meu fio. aqui nós podemos dar alguns pontos para deixar bem fechado e podemos esconder o nosso fio e cortá-lo e depois de finalizar a costura nós vamos virar do lado direito a nossa peça e ajustar ao pezinho da criança e aqui está o nosso sapatinho finalizado. É um trabalho muito fácil de fazer. Fica muito bonito. O ponto é bem delicado. Dá um charme aqui para o nosso trabalho. Nós podemos colocar enfeites aqui em cima. Podemos fazer um cordão de correntinhas e passar aqui por entre os pontos e fazer um laço. Também fica muito bonito. Podemos colocar pérolas ou pompom. Qualquer enfeite que vocês desejarem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.